Você vê muito o negócio de pão caseiro, né? Os pãos não, a gente faz o pão de cenoura com chocolate, o pão rostico, o pão europeu, né? O pão de orgulte, o pão de aveia, né? Então dá pra... tem muita coisa, né? Muita coisa boa. Você vai na muitas padarias aí, você não vê. Você não vê um pão de orgulte natural aí nessas padarias. A única que tem é a pão que ele é palhante. E é um pão bem saboroso, né? Com fermentação de garrafa. Tá vendo? Um pão aqui bem... Ó, pessoal, chapéu de Napoleão é bem prático, tá? Esse aqui é um doce que a gente vai fazer. Eu só pego a minha massa e viro ela pra cá, tá? Ó. E o confeiteiro tá em torno de quanto hoje? O que você tá vendo no mercado? Aqui em Londrina, a renda de um confeiteiro é muito... Pô, eu acho baixa. Em vista de onde eu vim, eu acho baixa. Não, você vê? Muito baixa. Não, você vê? Muito baixa a renda. É, faz quatro anos e meio que eu tô aqui em Londrina. Cinco anos, vai fazer agora em agosto. Aí eu vim pra inaugurar a padaria Bela Madre, aquela que fechou, aquela que leva palhante. É eu que inaugurei ela, os colegas nossos de São Paulo. Todo mundo foi embora e eu fiquei. Não é que fechou por quê? Oi? Oi? Fechou por quê? É aquela história lá. Mal administração. Roubo. Um roubou o outro. Sócio. Sócio. Um enfiou a mão no outro. Já tinha visto na minha vida já. E aí vai. Entenderam, pessoal, aqui o processinho? Sim. Aqui, agora a gente vai colocar o creme, né? E depois a gente vai decorar ele com morango, ou com fissales, ou com amora, ou coisa de nó. Tá? E a sua creme todo inteiro. Depois dele de assado, você vai ver a diferença. E depois de assado, você vai ver a diferença.